E a gente tem aqui a mensagem da Vanessa Toledo, apresentadora do Cultura Aventura. Ela mandou aqui, Cultura Aventura em Peruíbe, um dos episódios de mais sucesso no YouTube. Olha aí, Edilson, aí na foto que você aí nos recebeu com muito carinho. Quero voltar na cidade. Ah, que foto linda! Ela veio aqui, foi muito bacana, ela fez um rapel lá, foi um sucesso total, não ficou com medo, né? Fez o rapel saindo na boa, depois fizemos um passeio de barco lá em volta da ilha do Guaraú também, foi bem legal. E ela é um exemplo disso, ela veio aqui, foi uma coisa bem rápida, ela falou, caramba, eu vou ter que voltar de novo, porque não deu pra cobrir tudo. E a gente marcou de fazer uma outra, né? Uma outra reportagem aqui, e é bem isso que ela falou, né? Foi um sucesso total no YouTube. Na hora que elas lançaram lá, ela estourou em questão de horas, estourou de visualização. Porque o pessoal procura muito esse tipo de conteúdo, e a gente tem uma vocação bem grande, né? Quantos metros esse rapel? Ah, é pequeno, deve estar em torno de 12 metros, 15 metros. É alto? É alto, dá uma aventura, dá uma aventura. Dá, 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 mas é baixinho, 12 metros, 15 metros é baixinho, né? É rapidinho. A gente brinca que você demora mais pra subir a trilha do que pra descer de rapel, né? Mas é tranquilo, é bem bacana. E aí a agência, ele faz uns rapéis diferentes, ele faz o que a Vanessa fez durante o dia, normal. Aí quando tem noite de lua cheia, ele faz o rapel da lua cheia. Aí quando faz o rapel do sol nascente, então cada uma tem um foco diferente, porque a vista lá de cima é muito bonita, né? Então você junta a atividade esportiva, né? A altura de contemplação, porque a vista lá de cima é maravilhosa. Deve ser lindíssimo. Então você que está nos assistindo, se você quer conhecer Peruíbe, separa mais de um dia, tá bom? Porque você vai precisar fazer aí uma longa viagem dentro da cidade pra conseguir aproveitar tudo.